Eu vou rasgar esse álbum da copa de jambia, que eu não aguento mais o meu pai ficar dando dinheiro pra ele ficar gastando com essas bestagens. Aqui, ó. Fernanda! Por que você tem feito o meu álbum? Demorou muito pra eu conseguir pedir pra meu pai. Você merece isso. Por que você fez isso, Ana? Meu álbum, como é que eu vou recuperar tudo? Pode ser você, você que se vira. Fernanda! Oi, meu pai. Por que você fez isso com o álbum do menino, Fernanda? Meu, ele rasgou tudo aí. Fernanda, eu vi tudo dali do vidro, Fernanda. O álbum da copa do menino que ele gastou com a mesada toda, Fernanda. Cadê o seu, Fernanda? Tá no quarto. Tá no quarto? Aquele seu de capa dura, melhor do que o dele, né? Muito melhor pra... Aqui, agora é dele. Com todas as figurinhas da copa que você preencheu, gastou toda a sua mesada. Eu gastei minhas mesadas tudo ali, meu pai. Ó, é? Toma aqui, é seu agora de capa dura. Não, meu pai, não vai superar. Não, você merece isso e muito mais. Agora você tem o melhor e tá cheio de figurinha que ela gastou o dinheiro dela todo. Mas é que no carro você tem capa dura. Bora! O meu pai tá de capa dura aí agora, do bom. Bora com a figurinha. E ó, tá cheio de figurinha aí que ela já preencheu do dinheiro dela, viu? Pronto. Ô, meu pai, gastei minhas mesadas tudo ali, tu fica dando pros outros. Você ainda vai tomar uma surra ainda. Bora, bora, bora. Agora cata tudo aí, bota no lixo. Tudo que você pegou aí. Vai demorar muito. Tudo pra você se você quiser aí. Tudo pra você se você quiser aí.